Salmo 35 Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Sejam humilhados e desprezados os que procuram matar-me. Retrocedam envergonhados aqueles que tramam a minha ruína. Que eles sejam como a palha ao vento, quando o anjo do Senhor os expulsar. Seja a vereda deles sombria e escorregadia, quando o anjo do Senhor os perseguir. Já que sem motivo prepararam contra mim uma armadilha oculta e sem motivo, abriram uma cova para mim. Que a ruína lhes sobrevenha de surpresa. Sejam presos pela armadilha que prepararam. Caiam na cova que abriram para sua própria ruína. Então a minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todo o meu ser exclamará. Quem se compara a ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livras os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. Testemunhas maldosas questionam-me sobre coisas de que nada sei. Elas me retribuem o bem com o mal e procuraram tirar-me a vida. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento. Humilhei-me com jejum. Recolhi-me em oração. Saí vagueando e planteando, como por um amigo ou por um irmão. Eu me prostrei enlutada, como quem lamenta por sua mãe. Mas, quando eu tropecei, eles se reuniram alegres, sem que eu os soubesse. Ajuntaram-se para me atacar. Eles me agrediram sem cessar. Como ímpios caçoando do meu refúgio, rosnaram contra mim. Até quando? Ficarás olhando. Livra-me dos ataques deles. Livra minha alma preciosa desses leões. Eu te darei graças na grande assembleia. No meio da grande multidão te louvarei. Não deixes que os meus inimigos traiçoeiros se divirtam à minha custa. Não permitas que aqueles que sem razão me odeiam, troquem olhares de desprezo. Não falam pacificamente, mas planejam acusações falsas contra os que vivem tranquilamente na terra. Com a boca escancarada riem de mim e me acusam. Nós vimos, sabemos de tudo. Tu viste isso, Senhor. Não fiques calado. Não te afastes de mim, Senhor. Acorda, desperta. Faz-me justiça. Defende a minha causa, meu Deus e Senhor. Senhor, meu Deus, Tu és justo. Faz-me justiça para que eles não se alegrem à minha custa. Não deixes que pensem, Ah, era isso que queríamos. Nem que digam, acabamos com Ele. Sejam humilhados e frustrados todos os que se divertem à custa do meu sofrimento. Cubram-se de vergonha e desonra todos os que se acham superiores a mim. Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência e sempre repitam, O Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do Seu servo. Minha língua proclamará a Tua justiça e o Teu louvor o dia inteiro. Amém, Senhor. Amém. 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 Amém.